Vai, vai, vai! Muito bom dia a todos! Estamos exatamente de fronte a residência de Serginho Achado, a rua Luiz Palenço, 444, Alvorento, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasileira América do Sul, Planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universal, vocês devem ter ouvido falar aí, né? Porque com certeza o celular registrou. Quando eu entreguei para o Serginho e disse, vai logo, vai logo, pega aí, porque está chovendo. Está chovendo aqui, nós estamos fazendo esse vídeo na chuva. E o Serginho está embaixo de uma marquise aí, no portão, justamente fazendo a filmagem para não molhar o celular, porque senão mesmo pipa. Mas hoje é dia de tubarão, hoje é dia de peixe! E na chuva, o peixe, nada melhor. Com certeza, hoje o Ferroviário Atlético Clube, o nosso ferrão, o nosso tubarão da barra, é a nossa cobra coral, o ferrão, o ferrinho. Time que foi fundado em nove de maio de 1933, o Valdemar Cabral de Caracas, funcionário da Estrada de Ferro. É, já tem nove títulos de campeão cearense. É isso, senhoras e senhores, o Ferroviário já foi nove vezes campeão estadual. Campeão cearense, duas vezes campeão da Copa Fares Lopes, e conquistou o título de campeão brasileiro. Eu falei, campeão brasileiro da Série D. Edição 2018 estará enfrentando, hoje, pela Série C, a equipe do Atlético Cearense. Portanto, Ferroviário Atlético Clube versus Atlético Cearense, exatamente às cinco da tarde. Cinco da tarde, por favor, não percam o jogaço, hoje, entre as equipes do Ferroviário Atlético Clube, que é o nosso time de coração, diante a equipe do Atlético Cearense, às cinco da tarde. Jogo que acontecerá lá em Horizonte. Por quê? Por que acontecerá em Horizonte, se o Ferroviário tem um estádio próprio, com condições de realizar jogos, durante o dia sem problema, à tarde, né? E à noite, não à noite, está dando, é alegado lá que a iluminação não está boa, não está de boa qualidade, mas, com certeza, a diretoria do Ferroviário Atlético Clube tem dinheiro para consertar os refletores do Ferroviário Atlético Clube. Pois, o Ferroviário Atlético Clube ganhou muito dinheiro de 2018 para cá, pelas belíssimas campanhas que fez na Copa do Brasil e também por ter conquistado o título de campeão brasileiro da Série D. Então, vamos, diretoria, consertar aí os refletores do Ferroviário Atlético Clube e Federação Cearense, ou Federação Brasileira. Por que não realizar jogos do Ferroviário, à tarde, no estádio Eusir Cabral, se o gramado do Ferroviário é o melhor gramado do estado do Ceará, que sai do Nordeste. Então, vamos convidar aí toda a torcida coral, todos os torcedores do Ferroviário, aqueles que também não são torcedores do Ferroviário, não tem o Ferroviário como sendo seu primeiro time de coração, como nós o temos, mas tem o Ferroviário como seu segundo time, né? É o que dizem, que no Brasil inteiro, que no planeta inteiro, o Ferroviário é o segundo time de todo torcedor de futebol. Portanto, vamos assistir e prestigiar os jogos do Ferroviário através das mídias sociais e do rádio AM, do rádio FM, da televisão. É, a Federação Cearense tem aí a Federação, a Federação Cearense tem a sua televisão, né? Através do YouTube, você acessa o YouTube e digita FCF, né? Que é a televisão da FCF. É, no mais agradecer a Deus, a Jesus e a espiritualidade positiva por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo coral. Esperamos, desejamos e cremos que o Ferroviário Atlético Clube hoje irá conquistar a sua primeira vitória no campeonato da Série C do Campeonato do Brasileirão, edição 2022. Pois o primeiro jogo ferroviário perdeu lá em São Paulo para o Mirassol por dois tentos a um, que é muito normal. Mirassol é aquele time que tirou o Grammy de Porto Alegre da Copa do Brasil ainda este ano. É, e detalhe, também fez uma excelente campanha no Campeonato Paulista e venceu o Ferroviário lá na cidade de Mirassol por dois tentos a um. O Ferroviário perdeu para o ABC de Natal aqui em Juazeiro do Norte. Quando eu digo aqui, lá em Juazeiro do Norte que tiraram o mando de campo do Ferroviário aqui de Fortaleza e colocaram lá para Juazeiro que é uma distância incrível de Fortaleza. É bem vizinho ao Rio Grande do Norte. Quem jogou em casa, na nossa modesta opinião, foi o ABC de Natal. Porque o Rio Grande do Norte, que é o estado onde está inserida a capital Natal e o time do ABC tem a sua certa, fica bem vizinho a Juazeiro do Norte e o ABC tem o ataque mais positivo do Brasil vencer o Ferroviário que é muito normal. Hoje será a reação do time coral do Tubarão da Barra do nosso Ferroviário Atlético Clube diante a equipe do Atlético Cearense e com a ajuda de Deus e Jesus da espiritualidade positiva o empenho dos jogadores obedecendo tudo que for instruído pelo nosso grande treinador Roberto Conceco. Ou seja, todos os jogadores tendo aquela obediência tática, né? Se dedicando ao máximo física e tecnicamente iremos vencer a equipe do Atlético Cearense hoje, neste sábado a partir das 5 da tarde. Valeu Deus, valeu Jesus por mais um vídeo bacana e que mesmo serenando por mais um vídeo coral. Dá-lhe peixe, dá-lhe ferrão!